Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começa a edição falando de educação. Começam hoje as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificado, Sisu. Podem se inscrever os candidatos que participaram do Enem 2016 e não zeraram a redação. São quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior de todo o país. As inscrições vão até o dia 1º de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet na página sisu.mec.gov.br. E o ministro Torquato Jardim, que estava à frente do Ministério da Transparência, vai comandar o Ministério da Justiça no lugar de Osmar Serralho. Quem traz as informações para a gente é a repórter Mara Kenup, ao vivo e direto do Palácio Planalto. Olá, Mara. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. O presidente Michel Temer nomeou o jurista e professor Torquato Jardim para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Torquato Jardim ocupava o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Ele substitui Osmar Serralho, que estava à frente do Ministério da Justiça desde março. E Osmar Serralho foi convidado para ser o Ministro da Transparência. Bom, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne neste momento com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e também com o novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo. Essa reunião com os ministros econômicos da área econômica estava marcada inicialmente para ontem, domingo, mas teve que ser adiada porque o presidente Michel Temer foi fazer a visita aos estados alagados do Nordeste. Lembrando que essa é a primeira reunião com o novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo, já que ele assumiu o cargo na sexta-feira no lugar de Maria Sílvia Bastos. Paulo Rabelo estava à frente do IBGE. Bom, depois dessa reunião do presidente Michel Temer com os ministros da área econômica vai haver uma outra reunião, dessa vez com os ministros Maurício Quintela, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República e também juntamente com os presidentes da ANAC, José Ricardo, e das empresas vencedoras do leilão de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. Depois dessa reunião, mais tarde, o presidente Michel Temer vai embarcar para São Paulo, onde à noite participa de um jantar com empresários do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. A gente viu e a Mara citou a visita do presidente Michel Temer ao Nordeste e a gente continua falando sobre esse assunto. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos para socorrer cidades atingidas pelas enchentes lá no Nordeste. As fortes chuvas causaram danos e deixaram milhares de desabrigados. Em Alagoas, houve deslizamentos de barreiras, elevação dos níveis dos rios e alagamentos em Maceió e no interior do estado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram registradas quatro mortes e quatro pessoas estão desaparecidas. E o presidente Michel Temer e ministros se reuniram com o governador de Alagoas, Renan Filho, e com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Segundo o presidente Michel Temer, os recursos do governo federal vão ser destinados para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A iniciativa do governo federal conta também com 100 homens do Exército Brasileiro e 10 caminhões da frota militar dão apoio à população de Alagoas. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer disse ontem em Alagoas. Dois fatores se apresentaram aqui. Um, nós precisamos cumprir emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados a vinte. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade. Convenhamos aqui ao povo de Maceió, que lamentavelmente perdeu três, quatro dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. E depois de visitar Maceió, neste domingo, o presidente Michel Temer foi a Recife para verificar a situação dos pernambucanos atingidos pelas enchentes. Em 15 municípios, são cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. Acompanhado por ministros e pelos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Michel Temer prestou solidariedade aos moradores e anunciou apoio federal. Michel Temer sinalizou a abertura de linha de crédito de R$ 600 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro é para obras de prevenção a alagamentos no estado de Pernambuco. Que está lá no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, comprometi-me com o governador a providenciar a liberação desse empréstimo que é fundamental para Pernambuco. R$ 600 milhões. E a Infraero quer ampliar o número de lojas nos aeroportos e melhorar a qualidade e variedade dos produtos. Para isso, uma feira que mostra as oportunidades está percorrendo o Brasil. Só em 2016, essas lojas movimentaram mais de R$ 1 bilhão. E a perspectiva é que esse valor só aumente nos próximos anos. Rafael é gerente de uma loja de malas, inaugurada no aeroporto carioca Santos Dumont há pouco mais de três anos. Para ele, um investimento que tem dado certo. O fato de ter uma empresa dentro de um aeroporto é super importante. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam que meio que esquecem, ou não dá tempo de passar em um shopping ou uma loja de rua. Então, estão no aeroporto e tem o aeroshopping, né? E para oferecer ainda mais opções de comércio para passageiros e empresários, a Infraero tem realizado eventos nos principais aeroportos brasileiros desde o final do ano passado. A nona edição do voo de negócios foi no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O voo de negócios é um evento que a gente está fazendo para mostrar a nossos concessionários e empresários aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras que não é difícil fazer negócio e ingressar para os aeroportos brasileiros com uma lanchonete, com um café, com uma cervejaria, por exemplo, com padarias que a gente está licitando em nossos aeroportos, entre outros objetos. No ano passado, a Infraero arrecadou mais de um bilhão de reais com a oferta de produtos e serviços. Só aqui, no Santos Dumont, o faturamento foi de quase 93 milhões de reais e ainda tem muito espaço para ser aproveitado. No Santos Dumont, nós temos uma área de 12 mil metros quadrados instalada já aqui no aeroporto, que poderá ser instalado um futuro hotel. Temos essa área que está acontecendo no evento, que poderá ocorrer aqui a instalação de um museu de uma grande empresa brasileira aqui que está instalada no Rio de Janeiro. Temos sete áreas para restaurantes, bares e lojas. Quem frequenta os aeroportos sabe. Na correria do dia a dia, a espera pelo voo pode ser cansativa. Para Fábio, que está sempre viajando a trabalho, poder contar com o comércio nos terminais já alivia. Acho que pela conveniência, né? Pela conveniência, facilidade. Tânia, que gosta muito de novidades, se desloca até o aeroporto só para conhecer as lojinhas. Eu acho que é uma coisa diferente, um visual diferente. Eu acho que até incentiva mais a pessoa vir ao aeroporto mais cedo para, de repente, fazer uma compra, fazer um lanche. Eu gostei muito. Quem quiser abrir um comércio nos terminais brasileiros, basta acessar o site negóciosaeroportuários.com. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho